Isso aqui vai ser um vídeo de 1 minuto, eu quero mostrar isso daqui, o Rafael Pazé, Pazé, é fácil ou Pazé? Pazé, ele me cedeu essa chave, que eu pedi pra ele, ele me cedeu gentilmente a chave, agradeço muito velho, ele tá torcendo por mim, pela caixa, qual caixa? Ó, ela tem uma faca estranha e tem uma chave de dropar, então, eu vou tentar, né, deixa eu ver o que tem mais aqui, porque, sei lá, pode vir coisa melhor do que uma chave estranha, eu tô cheio das caixas, mano, então, dá uma olhadinha, então tá, é agora, hein, mano, Ah, peraí, já apareceu esse vídeo de ser pequeno, aí, aí, corre, mano, é um jogo de azar, hein, mano, aí, fodeu, aí, caralho, não quero olhar, não quero olhar, não quero olhar, vai dar azar, filha da puta, Que merda, que merda, que merda, que merda, mano, overdose, que merda, movimentos, pincal, crespca, brindas, over porcentagem, mas,gender, mais, mais,30%, O que que eu vou fazer com essa arma, mano? Agora eu vou usar, né, Rafa? Me deu? Eu vou usar com orgulho agora, tá ligado? Eu vou ser orgulhista em jogo. Vou sempre usar ela. Vou matar todo mundo com esse bagulho, mano. Isso aí, pessoal. Até mais aí. Valeu, vou ficar até aqui. Valeu.